Estamos aqui na feira do Carrasco, nós para a feira do Carrasco A carriada do Bolsonaro vai sair com o sorte Vem a todos, parabéns, essa carriada, vem todo mundo Tamo junto, Bolsonaro, tamo junto, pegado, aqui Vem o seu ladrão, de todos, você vem do milão, vamos Pesalão, manda, nós o nosso irmão, de todos, ele tem o sonado de dor Vem aí, voa! Vem o seu ladrão, vem todo mundo Tô comigo, meu irmão, vamos Temos o ladrão, de todos, ele tem o sonado de dor Há, eu tenho fichado com meu cabrição, inteiro, resto, ele é nosso talão É nosso grupo, ele sim É Bolsonaro, capitão Se o homem é diferente, tá no coração Não tem jeito, não é Bolsonaro, meu irmão O povo tá com ele, o Brasil tá com ele A minha nação é Bolsonaro Essa juventada que só quer sair roubar Fora a petralhada que só quer sair lucrar Toma soma, vá com o vácuo Fora a petralhada, pora, pora vai Toma soma, vai Essa juventada que só quer sair roubar Fora a petralhada que só quer sair lucrar Toma soma, vá com o vácuo Fora a petralhada, pora, pora vai Pora, pora vai Eu tô comigo É Bolsonaro, meu irmão Meu trabalho não parar Juntos a caminhar Vamos dar a voz com Bolsonaro, meu irmão Nele eu confio, meu irmão Amém Música 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 Vota, vota e confira 22 é Bolsonaro Vota, vota e confira 22 é Bolsonaro Vota, vota e confira 22 é Bolsonaro 22 é Bolsonaro Olha o paredão está vindo Olha o paredão está vindo Bora, bora, hoje é o dia Eu vou lançar a brava Chama logo os esquerdistas Só pra tomar lavada Agora tá chegando o dia Se tá parecendo prata Chama os esquerdistas Só pra tomar lavada Remédio pra comunismo Eu te apresento é Bolsonaro Remédio pra esquerdista Pra cura é Bolsonaro E o terror do lunário É Bolsonaro na parada E vai ser papa A de 22 vai ser lavada E o terror do lunário É Bolsonaro na parada E vai ser papa E o terror do lunário É Bolsonaro na parada E vai ser papa A de 22 vai ser lavada E o terror do lunário É Bolsonaro na parada E vai ser papa A de 22 vai ser lavada E o terror do lunário É Bolsonaro na parada E vai ser papa É Bolsonaro na parada E vai ser papa Adivinei 8 vai ser lapada É generation E o terror do ladrão é Bolsonaro na parada e vai ser papapá, de 22 vai ser lapada. E o terror do ladrão é Bolsonaro na parada e vai ser lapada e vai ser lapada e vai ser lapada e vai ser lapada e vai ser lapada. E o terror do ladrão é Bolsonaro na parada e vai ser lapada e vai ser lapada. E o terror do ladrão é Bolsonaro na parada e vai ser lapada 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 e vai ser lapada. E o terror do ladrão é Bolsonaro na parada e vai ser lapada e vai ser lapada e vai ser lapada e vai ser lapada e vai ser lapada. E o terror do ladrão é Bolsonaro na parada e vai ser lapada e vai ser lapada e vai ser lapada e vai ser lapada. E o terror do ladrão é Bolsonaro na parada e vai ser lapada 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 e vai ser lapada. A CIDADE NO BRASIL O Brasil acordou A liberança que vem lá De morrer de criança Agora podemos ver o futuro melhor O Vitor chegou Ele sempre teve a razão O Vitor chegou Era mais um mês Só com medo de começar a poder O Vitor chegou O Vitor chegou A missão de bom Venal a maior O Vitor chegou 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 Este ano eu não dou bola pra ninguém Meu coração cometido está ocupado Este ano eu não dou bola pra ninguém É vitor, meu capitão É o meio considerado O povo já decidiu O povo já decidiu É do primeiro fundo a vitória do Brasil O povo já decidiu O povo já decidiu É o meio, teu capitão É o mais querido do Brasil Esse ano eu não dou bola pra ninguém Meu coração cometido está ocupado Esse ano eu não dou bola pra ninguém É medido, hoje eu já vi, então é um brilho considerado O povo já decidiu, o povo já decidiu É do primeiro que usa a vitória do Brasil O povo já decidiu, o povo já decidiu É o mito, eu já vi, então é mais querido do Brasil O Brasil gravou o gol E o povo quer mais, quer mais, quer mais Por isso vai saber assim, oh, oh Oh, oh 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 O — — O que é isso? É o fim do reto mensal O meu raiz é que tu vai soltar E vai voltar, Chico, funcionar o que vai domar A esperança e o povo não cansa de gritar É o vento e o prazer, o que vai voltar O meu raiz é que tu vai soltar E vai voltar, Chico, funcionar o que vai domar Tem Bolsonaro que não morreu Tem perólico, não. Tem Bolsonaro que não morreu E é o vento, tem Bolsonaro Mais uma vez Esse é o presidente do Brasil, Jair C. Bolsonaro. Venho com ele no auxílio Brasil, cuidou do brasileiro na pandemia e chato. Nós vamos em 2022, se mexer na mão do chato. Senhor Bolsonaro, o abuso acende vai ser nossa casa. Meus filhos vão nascer e a vida vão crescer, com seus vagabundo. Se mexer em casa, sopação e a vida é a população. Vai ser a onda, até o mundo tem prazer, tá nos enganou. Mas não é o início, é a história do mundo. A nossa presença, então a dor não tem nem um deputado não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bolsonaro é meu guerreiro, ele é o melhor pro povo brasileiro Que tem o apoio do país inteiro Ele é o melhor pro povo brasileiro Que tem o apoio do país inteiro Bora, 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 capitão Bora, 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 Bolsonaro é do povão Bora, 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 bora povo brasileiro Bora, 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 Bolsonaro é meu guerreiro O país tá indo bem e vai continuar Eu tô com Bolsonaro e Bolsonaro vai ganhar O país tá indo bem e vai continuar Eu tô com Bolsonaro e Bolsonaro vai ganhar Bora, 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 capitão Bora, 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 Bolsonaro é do povão Bora, 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 povo brasileiro Bora, 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 Bolsonaro é meu guerreiro Bora, 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 capitão Bora, 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 Bolsonaro é do povão Bora, 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 povo brasileiro Bora, 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 Bolsonaro é meu guerreiro É isso aí, minha gente O fogo só quer Bolsonaro Eu tô com o Bolsonaro Bolsonaro é o melhor Aguenta aí, meu capitão Que você não está só É isso aí, meu povo Eu tô fechado com o Bolsonaro É isso aí, meu capitão Ero, ero, ero Bolsonaro é o melhor No povo brasileiro Ero, ero, ero Bolsonaro é o melhor No povo brasileiro Eu tô com o Bolsonaro E o Bolsonaro vai ganhar Eu tô com o Bolsonaro E o Bolsonaro vai ganhar Eu tô com o Bolsonaro Bolsonaro é o melhor Aguenta aí, meu capitão Que você não está só Eu tô com o Bolsonaro Bolsonaro é o melhor Aguenta aí, meu capitão Que você não está só Eu tô com o Bolsonaro Eu tô fechado com o Bolsonaro Não O mundo é o melhor É o caminho Eu não agradeço Eu não agradeço Eu vim da capitão Eu não agradeço Eu não agradeço É se andando com a bola pra ninguém Meu coração Eu não agradeço É se andando com a bola pra ninguém É se andando com a bola pra ninguém É se andando com o Brasil Eu não vou te enganar Eu tô com o troteiro É num primeiro que eu É muito orgiiico A OMAR Música A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos aqui fazendo a cobertura da carreata de Bolsonaro, do povo de Bolsonaro nesse momento, que está aqui nas quintas, estamos aqui presenteando Bolsonaro nesse local. Muita gente nas calçadas esperando o Bolsonaro passar. Muita gente nas calçadas esperando o Bolsonaro passar. Muita gente nas calçadas esperando o Bolsonaro passar. Muita gente nas calçadas apresentando e esperando o Bolsonaro passar nessa parte. Muita gente nas calçadas esperando o Bolsonaro passar. Muita gente nesse local, na Existina. A gente já está na Avenida 11. Muita gente nas calçadas. E o povo quer o alto ar, o Bolsonaro, é gente? As mãe de família, olha, olha aí, Bolsonaro, ué? 22, é? 22 Para mudança, para mudança, chega ali ladrão, nunca mais, 22 Para mudança, para mudança, chega ali ladrão, nunca mais, 22 Para mudança, para mudança, chega ali ladrão, nunca mais, 22 Para mudança, para mudança, de Deus abençoe, é para grande nação Brasil, acima de tudo, Deus, acima de tudo 22, é tão chocado E aí E aí E aí E aí A gente já está nas quentas, gente, a gente já está nas quentas aqui Nessa carreata Bolsonaro, 22 na cabeça E aí 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 Vamos ver, vamos ver, sabedoria está conduzindo a nação Que Deus abençoe essa grande nação Brasil é acima de tudo Deus acima de todos Vindos é consombrador Vota, vota e confirma os mentiros e consombrados Vota, vota e confirma os mentiros e consombrados Vita, vota e confirma os mentiros e consombrados Vita, vota e confirma os mentiros e consombrados Vite, dói! Vita, vota e confirma os mentiros e consombrados Vita, vota e confirma os mentiros e consombrados Vita, vota e supercom todos A gente vai ao final do ano, a gente vai ao final do ano, a gente vai ao final do ano e ao final do ano. O Brasil, acima de tudo! Deus, 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 acima de tudo! Somos cristãos, tem que voltar a mim a sério. Lula, tem que deixar o pai. Só que tu vai pra trás. Xiii, bronqueou aí. É, gente, a TV do Repórter Boga do Povo, acompanhando a carreata. E Bolsonaro, é, nas quintas aqui, nesse momento. Muita gente nas calçadas, esperando a carreata passar, é. Deu um bronqueio aí nesse local, os carros já estão vindo. É. Vamos esperar o, aqui, os carros voltarem, é. Esse local, a gente está ao vivo pelo Facebook, estragão em outubro, é, a TV do Repórter Boga do Povo, fazendo a cobertura da carreata de... de Bolsonaro, é, o 22. Natal em peso está com o Bolsonaro, é. Nesse local, a gente está acompanhando, de perto, a carreata de Bolsonaro, hein. É o 22 na cabeça. A gente está, está aqui na nossa quinta, é. E agora, nesse momento, vamos dar início à nossa carreata, que está, eu espero, eu tenho aqui. Outros carros que vêm na carreata, é. Teve um bronqueio nesse local, porque tinha um carro na frente. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Cai na marreta do 22 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 Ela é piônica Deixa a posição De cabeça ponta Deixa o certo e certo Cai na marreta do 22 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 A marreta do 22 Ela é piônica Marreta do 22 Ela é piônica Deixa o sacurado Deixa o pico de tudo de cabeça Cai na marreta do 22 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 Bora, 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 capitão Bora, 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 moçuri na redo do povão Bora, 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 povo brasileiro Bora, 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 moçuri na redo do guerreiro Menê o povo! A CIDADE NO BRASIL 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 As crianças acompanhando a carreata de Bolsonaro Passando nessa rua aqui Nessa parte que a gente está nas quintas Todo o povo acompanhando a carreata de Bolsonaro Passando na sua porta Olha aí meu povo de Natal Passando em porta em porta Em bairro em bairro A carreata de Bolsonaro Vou chegar mais próximo para você ver Que festa o povo de Bolsonaro está fazendo aqui nas quintas Convido a todos para participar da TV do Repórter da Boca do Povo no outubro Esse aqui é o Zumotoqueiro Que está nesse local Com o povo é Com a multidão Bom dia Toma um parabéns para Bolsonaro Cheguei nesse momento na multidão Aqui nessa parte que a gente está ao vivo pelo Facebook Se a ganha o clube de bandeiraço munido no Brasil Deixa eu chegar mais próximo para mostrar o problema que está nesse local Chegamos nesse momento Olha aí Olha aí E 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 aí É o arrastão É o arrastão de Bolsonaro Que está na rua Que está na rua Aqui nas quintas Nesse local E uma bandeira Aqui do Brasil Aqui do Brasil É o arrastão de Bolsonaro 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 Eu quero ver um pouco mais animado, Bolsonaroista, só que está com Bolsonaro, eu vou te dar em cima, que é que eu tenho, sou a Franckete. Eu quero ver um pouco mais animado, Bolsonaroista, só que está com Bolsonaro, eu vou te dar em cima. Jornalista, Jornalista, Jornalista. Máquina Santa de Nassaró, virou em total, virou em Minas Gerais, um vira vira virou em todo o Brasil, e o pai usa vida já decidiu, virou, virou, é Bolsonaro, não é? Vamos, Justiça, Jornalista, 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 Jornalista. Passa só um pouco mais... Combo menos mais, com o tempo mais... E o povo de Natal 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 E o povo de Natal